E aí turma que acompanha o CliqueTênisDeMesa.com.br, tudo bem com vocês? Galera, olha que show o que chegou aqui hoje. Essa daqui é a borracha original da Yasaka. Quem já pratica tênis de mesa há bastante tempo já conhece esse modelo de borracha e ele tá disponível na nossa loja virtual. Galera, essa borracha aqui é uma borracha muito boa pra você que tá começando aí a praticar o tênis de mesa e precisa de um equipamento profissional, porque ela tem aqui a homologação da ITTF, tá vendo? Que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa. E precisa de um valor super acessível pra você que tá começando a praticar. Então ela é uma borracha muito bacana, tá vendo? Ela é uma borracha macia, ó, e que dá bastante efeito na bola. Muito conhecido, é uma borracha muito famosa em todo mundo. Então se você tá procurando um equipamento de tênis de mesa pra iniciar ou pra dar de presente pra alguém, galera, essa daqui é uma ótima dica, porque a borracha é muito legal. Você vai poder conferir mais informações sobre ela, ver a velocidade, o efeito, o controle no link que a gente colocou aqui na descrição. E lá você pode adquirir já esse modelo de borracha original da Yasaka. Galera, show de bola! Um vídeo bem rápido aí só pra avisar vocês que esse modelo já chegou. Vai lá e aproveita porque é uma borracha muito legal, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Aproveita se não é inscrito, se inscreve aqui no canal e comenta aí embaixo quais os equipamentos da Yasaka você quer conhecer. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!